Sério? Por cada like e cada sub? Como assim? Ah, entendi. É porque eu voltei pro competitivo. Pode crer. Beleza, vou falar pra rapaziada aqui. Família, acabei de sair de calo com o pessoal da Epic Games e eles falaram que pra comemorar a minha volta pro competitivo, a cada like e a cada sub nesse canal aqui, a chance de ter outra World Cup é maior. Então vamos detonar o like e detonar os subs aqui. Tamo junto, família. Muito obrigado pelo apoio. É nóis. Oba! Já acabei de pagar janta, só vez. Paguei, né, parceria? Paguei os hambúrgueres, tchau, louco. Tem um cara aqui, tem um cara que sobra aqui atrás. Olha eu, velho. Tinha um cara do meu lado aqui, mano. Com, vem, com, vem. Hotel? Mano, o Black, dentro da tira aqui, Black. Nossa, essa época era a melhor, velho. Nossa, que delícia, velho, jogar, mano. Squad, velho. Caralho, era muito bom, mano. Na moral, Raiz de Trem, velho, Blue Prime. Cara, era muito bom jogar isso aqui, cara. Era muito bom, mano. Muito bom, velho. Squad era diversão, velho. E aí, tem 30? Na vida? Na vida, sim. Tem um comigo aqui, Nix. Aonde? Dentro do tal. A gente, eu troco umas formas verde pro branco. O massa sempre foi foda-se, não. Ai, caralho, tá fechado. Tentando tomar uma agulha fechada, velho. Caralho, velho. Essa foi shield, DK. Eu sei. Careta. Um, Nix. Nossa, moleque, soladíssimo. Não tem outra. Tá a mira? Mano, mas por que que nós tá jogando separado assim, velho? Não tô entendendo isso daí, velho. Jogando um de cada lado. Não peguei essa visão, mano. Será que é porque nós era tão bom que nós fazia dois V4 em cada lado da cidade? Não lembro dessa comunicação, do porquê disso, dessa cal. Não lembro não, mano. Não sei não. Como vocês não ganharam se oferecer a esse squad? Cara, sei lá, mano. Cara, eu não sei como eu não ganhei a trio e eu não sei como eu ganhei a squad. Não sei, velho. Não sei. A duo eu sei. A duo eu sei. Eu escolhi um drop ruim. Mas a squad e a trio, mano. Não sei como eu não ganhei, velho. Não sei, velho. Acho que não era pra ser, mano. Luca FNT, valeu pelo Prime. Tamo junto. Acho que não era pra ser, velho. Esse pá, velho. Obrigado. Sei lá. Não era pra ser, talvez. Não sei por que que não construiu, mano. Chora na bela. O cara trocou pop verde pro tática azul? Ah, nessa época também. Olha o tiro. Olha o tiro que ele deu. Olha o tiro que ele deu. Mano, 50. Esse aqui, ele nem... Mano, olha o crosshair place me enche dele. 50? Você é louco? 50? Esse aqui nunca. Essa tática era roubadíssima. Essa tática. Ninguém valorizava essa arma aí. Todo mundo achava ruim. Era roubada demais, essa tática aí, velho. Essa tática era muito roubada, velho. Que arma roubada, velho. É porque não dava max. Tipo, dava max, mas não... Era muito dano, tá ligado? Nossa. Eu tinha mini antes. Kid também. Você fica full. O maior pregue ele vai falar, quer ver? Não vai dar. Eu tô gemendo, velho. Corre, corre, corre. Corre pros cartão. Esquece, cara. É a última partida. É a última partida, Master. Tô com o cara aqui, pô. Você quer que eu vá fazer o quê, mano? Que não era o cara, caralho. Mano, o que é isso? Ele vai fazer isso aqui. Mano, 144 Hertz GG, velho. Cara, olha isso. O cara vindo picaretar. Mano. Tem uns caras aqui, velho. Sei lá, os caras são muito atrasados na vida, velho. Mano, esse 144, esse moleque é retardado? Desde quando, velho? Desde 2019, mano. Como que alguém é retardado por quatro anos, velho? Caralho, velho. Tem umas pessoas que, mano, sei lá. É perdida na vida, velho. Nossa! Ban? 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 Que retardado, velho. Vai ser, ele tá rissando, caralho. Cadê o bichinho, parça? Tá aí, aí. Onde? No lixo! No lixo! Ó o Master, do nada, ó. Onde? Que retardados, mano Três idiotas Eu, o Nyx e o Master, véi No lixo, no lixo Não Que moleque ruim, véi Caralho, picareta Ah, muito ruim Nossa Digueira Baiano, véi Digueira Baiano, o nick do Digueira, véi Muito ruim, muito ruim Coim de demais, coim de demais Que retardado, véi Mano, tinha um moleque que desceu aqui, véi Que retardado, véi Caralho Master solo na partida, véi Versus squad, by the way, véi Olha como ele é baiter Ô capeta Esse cara era bom, esse cara aí, ó A PH, não sei o que lá Esse moleque jogava bem na época Mano, não dava nada falar essa palavra nessa época Não dava nada falar essa palavra nessa época Não sei porque que do nada começou a dar BO na Twitch, véi Sei lá Nessa época aí, nós falava roda isso daí, mano Não dá hora de deixar os caras tiltando O que seria? Hã? Quem é o melhor BR? Tá, rotacionando por o Anjo da Cavalha da Cal Tá bom Olha isso, olha isso O que seria? Hã? Quem é o melhor BR? Tá, rotacionando por o Anjo da Cavalha da Cal Olha o diálogo, véi Olha o diálogo Estrão, melhor BR? Hã? Taranó? Hã? Hã? Vou rotacionar por aqui, então Hã? Hã? Para você, véi Olha o diálogo dos primos, véi Vapu, 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 vapu Segunda-feira eu vou probar Dessa-feira eu vou também Para vocês, vai Be, be, be E Até para agora Puxa um daí Eu vou puxar um, mano Eu vou ter que puxar um, mano Olha a resenha, véi Olha o de cá Eu quero fazer isso Cara, que saudade disso, véi Olha isso Eu quero fazer isso E dançar depois, mentira Dança não Dança não Nessa época, ninguém gostava de dançar nessa época aí Dançar era coisa de fracassada nessa época aí Não podia dançar, era proibido Nossa, tá muito lag, mano Pra caralho, mano Tem 70 vivos, véi 70 vivos, véi Caralho, véi O cara tem 10 kills, mano Olha você fechando pra mim Mano, o Master nessa época É do lado do verde Do verde? Que verde? Da parte verde do mapa Tá brincando, tá brincando Vai logo, vai pra safe, vai pra safe Não, não, vai pra esquerda Tô louco, tuzão Peguei uma pedra Eu vou ter que dar a escala no nosso duzão Duzão é o enigma escalado Joga separado Meu Deus Nossa, tá bom Você morreu já Não, eu confio que ele vai fechar Ele vai fechar Nossa, ninguém pune nessa época Olha isso Mano, o cara para dentro de um cone Ninguém pune o cara, véi Que isso, véi Já teve sorteio ou não? Só quando der duas horas de live Vai Tá, ele puxou em box Vai esquecer de mim Ele tem Alzheimer Viu? Antena, antena Antena, véi Aí, agora sim Para aí Deixa pra se frio Ai, caralho Aí é foda Até fechar É, até fechar É, até fechar Mano do céu O que tá acontecendo, gente? Tá vindo aquele cara lá Já volto no banheiro Rapidão Mano, ninguém morreu, viado Caralho Ele nem morre, mano Morreu Porra, quem querido Olha o ZK 101, 101, 101 Eliminou Mano, tem muita gente em viva O sorveteiro é só Eu dou umas horas de live Os caras bascando high A gente vai fechar pra ponte Master, viu? Pra ponte Tá, tá Pra ponte Nossa Agora fodeu, mano O que eu faço, DK? Eu fiquei mal Eu fiquei mais perto Eu queria ir mais pra frente Não foi tão mal, daí, cara É um final mal Que o Master tá jogando É de 58 Master, é o seguinte Vai ter muito cara dentro do gás Se você conseguir chegar Naquela borda ali, ó Encosta na borda Marca safe, hein? Pra mim A pontinha Aqui, seu filha da puta Calma Marquei Nossa, o Master sempre foi desse bagulho De marca safe Sempre foi disso, Master Mano, é com você, parceiro Olha pras costas Viu? Da pras costas Sempre foi disso, pras costas Vai, vai, vai Troooooooooo Trudo umas gotas Tororoaa Vai, Tororoca, vai Estura assim, porra Não, vai assim, parceiro Toma aquele amor Toma aquele dinheiro Grita, grita, grita Café, observa pelo Prime Tamo junto, mano Não, Master Não, Master Não, Master Não, Master Só vai Só vai, Tororoca Não, Master Desgraça Não, Master Agora vai, tudo pra sair Vai, tudo pra sair Suíço Não, vai, Tororoca Não, vai, Tororoca Grita, grita, grita Tororoca Muita gente vai morrer, muita gente vai morrer, Master Master, tô falando sério, mano Só vai, mano Meu Deus, vai Grita, Alex Tororoca Tororoca Fudeu, 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 fudeu Tororoca A tranquilidade de quem já tá top 1 no campeonato A tranquilidade de quem já ganhou o campo, tá ligado? Tem que cair sempre de vocês Caio em suas costas Caio em suas costas Vai, Tororoca Vá, Tororoca Vai, volta, volta, volta Volta, volta Volta Meu Deus, véi Marquei, 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 Master Não, cara em cima Uuuuuuuu Ahhhhhhhhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhhhhh! É a colocação, logo, cara! Oh! Trará! Oh, buceeta e tararara! Isso, boa, 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 parceiro. Olha o Lut ali! Trará! Mano, nem lembrava desse vídeo. Nem lembrava desse vídeo, velho. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Trará! Ardão! Mortão. Relaxa, o pai é pro aprendi tudo moleque. Você vai ganhar, moleque. Cê vai ganhar. Eu tô sentindo. Eu senti o clima. Tororaaaaa. É o sítir clima?! Tororão. Calma. Eu tenho que ficar fazendo um tororó até acabar. Tororão. 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 Não passei, não edita a máquina. Relaxa, a verdade. Confia em mim na verdade. Ué, Lachos. Tchuzão, tá bom. Tchuzão. Meu Deus do céu, véi. World Cup Calification, você precisa de três pontos pra classificar mais. Olha a resenha do... Caralho! Vai, caralho! 9z, Santidade. Vamos ficar tranquilo que o pai desenrola, parça. Deve ser pulado pra não tomar foco. Vai, louco, tchau. Vem pra cima, pra zero. Mano, olha esse moleque rotacionando em 2019, cara. Cara, o que é isso? O cara tá rotando pela Dead Zone certinho, véi. Desenrola, parça. Mano, olha esse moleque rotacionando, véi. O cara era muito inteligente pra época. Ninguém faz isso não, véi. O cara era muito inteligente pra época, véi. Vai, louco, tchau. Vem pra cima, pra zero. Vai, louco, tchau. O cara era muito... Vai, turará! Que isso? Duro pra caralho. Turará! 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 Mano, não morre, caralho. Não morre, mano. Abogais, abogais, abogais. Pera aí, gordinho. Turará morreu. Relax, Turará. Relaxa, turará. Exploda, exploda, exploda. Relaxa, gordinho. Espera. Espera o gancho... Expostar em você. Não se esqueça. Sete, filha da puta! Que cara bom! Vai, turará! Cara, que cara bom, mano. Marou, marou. Marou. Muito ponto, tá? Pra essa época aí. 15 pontos, pô. Muita coisa pra essa época, pô. Muita coisa, mano. Caralho, bicho. Era bom, velho. Muito bom, mano. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, família. Eu tenho uma notícia pra vocês. Rapaziada, que não tem condições de ter um setup e um periférico. Rapaziada, farmem na minha loja, tá? Tem lojinha lá. Mouse, teclado, mousepad, monitor, tudo que vocês precisam aí pro seu setup tem lá pra vocês farmar só assistindo a live, beleza? E lembrando que os subs farmam em dobro. Então, rapaziada, se você não tem condições de comprar esses periféricos, não perca essa oportunidade, beleza? O canal da Twitch tá aí embaixo e vocês podem farmar 24 horas. A live fica aberta o dia inteiro pra vocês farmarem. Tamo junto.